Também ontem à noite, o Palmeiras faturou a Internacional lá em Limeira, 2 a 0. O primeiro gol foi de Carlos Alberto Borges, depois da tabela com Rocha. Palmeiras, 1 a 0. Veja aí. O Palmeiras estava absoluto no jogo. Carlos Alberto Borges entrou na área e foi atropelado pelo Beto Lima. Pênalti, claro, claro. Wagner fechou o placar. Palmeiras, 2 a 0.